Médicos, representantes da Prefeitura e o promotor de justiça estiveram reunidos ontem à noite no Ministério Público da Comarca de Januária para resolver o caos da saúde pública no município. Hoje, por telefone, conversamos com o promotor de justiça, Franklin Reginato Pereira, que está em viagem a muitos claros. Vamos ouvir o que foi acordado na reunião. André, diante da informação repassada de médicos que iam paralisar integralmente os serviços no Hospital Municipal de Januária, a iniciativa, o Ministério Público, de convocá-los para uma reunião juntamente com o representante do município, no caso, o secretário de Finanças. Essa reunião aconteceu ontem, a partir das 18 horas. Estiveram presentes a maioria dos médicos que atendem ao Hospital Municipal de Januária. Na ocasião, os médicos demonstraram uma certa angústia pela falta de pagamento referente a quatro meses de vencimentos e que não teriam recebido da administração um cronograma ou uma proposta efetiva de pagamento. O município, então, apresentou aos médicos todo o panorama financeiro do município, as condições em que se encontra as finanças e a dificuldade de honrar os compromissos com os médicos. No entanto, apresentaram um cronograma concreto prevendo pagamentos parciais nos dias 10 de dezembro, 17, 18 e 20 do corrente mesmo. Essa proposta foi aceita pelos médicos e representou, embora estivessem representados pela maioria, os ausentes também concordaram e foram cientificados por telefone, o que implica dizer que os médicos retornariam às suas atividades no dia de hoje, assumindo todos os seus plantões e restabelecendo os serviços de urgência e emergência, pediatria, maternidade, cirurgia e clínica médica. No entanto, fizeram uma refalda em relação ao anestesista. O anestesista havia abandonado o cargo público, rescindindo unilateralmente o seu contrato com a administração. Na ocasião, alertamos aos médicos da vedação legal em que qualquer contratado abandone o contrato firmado com a administração. Por essa razão, o referido médico foi cientificado a retornar às suas funções. Agora, pela manhã, recebi um telefonema do servidor André Rocha, antigo secretário do Ministério Pós-Saúde, e quem tem se colocado à frente da administração para resolver essa questão com os médicos, o qual me informou que o referido anestesista retornaria às suas atividades na parte da tarde, nesse dia de hoje. Então, assim, todos os serviços de urgência e emergência, maternidade, pediatria e clínica médica do hospital deverá ser normalizado ainda hoje. Ok, doutor. E, por enquanto, enquanto o hospital informa que o atendimento só será feito em caso de urgência e emergência, a gente, então, pode entender que essa normalidade ainda não foi efetivada. E, se não for, o que pode vir a acontecer? O primeiro passo é... O que foi exigido dos profissionais era o bom senso. E o bom senso prevaleceu. Tanto da parte dos médicos, como da administração pública. Os médicos entenderam, ou foram convencidos, da necessidade de retornar dos serviços dentro da normalidade e, para isso, assumir o compromisso. Assim como a administração também assumiu o compromisso. A gente espera, no certo tempo, que espera que nenhuma medida radical seja tomada, tanto da parte dos médicos como da administração, que, se for necessário, para o restabelecimento da normalidade e da integridade do serviço do hospital, que, se for necessário, faremos novas reuniões. Novas reuniões, para que tudo volte à normalidade. Inclusive, em último caso, promovendo até a responsabilização de quem quer que seja.